Olá, torcedor moco-americano, tudo bem? Estou aqui para agradecer a Eurofarma, indústria farmacêutica, uma das maiores do país, presente em mais de 20 países da América Latina, que nos apoiou na temporada 21-22, nos dando a condição de participar com dignidade e organização da maior competição de vôlei, que é a Superliga Nacional. E a grande novidade é a continuidade do apoio da Eurofarma ao nosso projeto Montes Claros América Vôlei. Eurofarma, muito obrigado por acreditar em nosso trabalho, em nossa organização, e valorizar um produto do norte de Minas, na cidade de Montes Claros, que aparece em todo o Brasil. Eurofarma, a nossa gratidão é eterna a vocês e que sirva de exemplo o seu apoio para as demais indústrias e empresas do norte de Minas. Muito obrigado.